E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Samuel do canal Vulcano Som Ok? E se você não é inscrito aí, já se inscreve aí e dá um like pra ajudar a gente E hoje nós estamos aqui com mais um vídeo aqui sobre mesa de som que eu sei também que vocês gostam E se você aí tem uma dúvida sobre a sua mesa de som aí, já escreve nos comentários Tá aí avaliando aí e trazer mais vídeos aí pra o canal, ok? Não esquece também de compartilhar aí pra quem tá aí iniciando aí com som automotivo, beleza? Essa mesa aqui é uma AMW, 16 canais, sendo 12 de primeira entrada e 4 em estéreo Beleza? Digamos que seria 12 mono e 4 em estéreo, ok? É a nova série aí PM de segunda geração aí é praticamente um divisor de águas aí para a AMW Muita gente não conhece, mas é uma mesa muito versátil, ok? Do ponto de vista aí de equalização aí, porque ela conta com filtro de cortes em 3 bandas E com ajuste de frequência aí do médio, que a gente poderia dizer que seria 4 faixas Mas são somente 3, a diferença é que o médio ele é ajustável, beleza? Ou seja, é fácil você extrair aí excelentes aí mixagem aí, tanto de voz como instrumentos, né? Outro detalhe são as duas chaves de alta impedância, né? Que possibilita aí ligar de forma direta instrumentos nos últimos canais P10, né? Que aqui no caso aqui tem o canal de sub e antes tem os últimos canais 14, 15, 15 e 16 Sem precisar usar aí o direct box Ela também tem 99 efeitos DSP profissionais E ela já vem com a entrada aqui de MP3 aqui diretamente nela Aqui é para o canal de efeito Que já vem nela, que como eu disse são 96 E você pode escolher aí, ok? E também ela vem com já com uma interface de áudio No caso USB Que você já controla aí pelo MP3, ok? De acordo aí com o pendrive que você usar Já tem um canal com o nome MP3 para você usar É só aí selecionar aí essa função aí, ok? E também para direcionar aí o efeito para a saída auxiliar, né? Já tem uma chavezinha já para o próprio já para isso, ok? As suas especificações são bem simples Ela tem aqui em cima que é entradas aí combo Ela pega tanto o P10 como o XLR, ok? E em cima tem a chavezinha de corte, LPF Para cortar o grave Aqui é o ganho E aqui é o sinal de ganho para ela aí Ele dizendo como é que está E aqui são as faixas aí De equalizações, ok? Cara, essa mesa é muito linda Muito linda mesmo Eu... Eu já vendi uma dela para um cliente E ela tem um design que é próprio dela Ela tem uns faders bem grandes Bem compridos O que dá uma certa aí Aparência de mesa digital Ela parece ser uma mesa Bem mais além do que ela entrega Então eu creio que Esses sejam os pontos bem positivos aí Que a mesa pode entregar, ok? Essas chaves aqui é para selecionar Se você quer enviar o canal Para saída 1, saída 2 ou saída 3 Que são os subgrupos Então ela aqui tem essas chaves aqui Para você ativar E enviar para o sub Ou para o main Ou para dar um solo aí Por canal E ela também Tem um multi por canal O que é muito útil aí Para quem está aprendendo agora Para quem está iniciando Ter uma mesa que tem os multis Te ajuda muito A ter uma sonorização aí De qualidade Ok? Aqui é o ganho Certo? Que é bem prático de você entender O ganho é para você equilibrar aí De uma forma Que os LEDs ali Não extrapolam ali o sinal Ele começa a avisar aqui Que o ganho já está aí Na forma adequada Que se você ultrapassar aí Esse ganho Ele vai ser prejudicial Então você equaliza o ganho E só vai comandar aí Pelos faders Ok? É uma prática bem Bem simples De se você ajustar Com o tempo Você vai aprendendo aí A equilibrar o ganho aí Em LR Creio Creio que Essas entradas aí Combo Ajudam muito Muito aí A gente Evitar aí Usar Adaptadores Pois eles Às vezes São prejudiciais Ok? Então é combo É você usa Tanto o P10 Como XLR Ela também Pega o Bluetooth Né? E E o E o Bluetooth Dela Tem uma boa Qualidade Pois tem algumas Mesas Que Que não tem Aqui a gente Tá aqui Fazendo uns Testes aqui No ganho Pra Ver como é Que ela se comporta E eu indico Também A você Que tá Iniciando Agora É Pegar uma Mesinha Que tem Esse sinal De ganho Pra você Tá fazendo Os testes Aí Ok? Esse low Cut aqui É pra tirar O grave Né? Não é tirar O grave Ele dá Ele dá Um corte Ali Em 100 Hetz Ou seja Ele dá Uma boa Qualidade Aí Na voz Ou Play Playback Beleza? E ela Também é boa Gente Pra Pra Bandas Né? Pois Ela tem Aí Os subgrupos O que Ajuda Bastante Aí Muito Muito É Na hora De você Aí É Mandar Um som De qualidade Pois É Cada Cada Músico Né? Ele quer Ter o seu Retorno Aí Individual Então Ela Ela Tem Esses Quatro Subgrupos Aí O que Ajuda Muito Aí Quando Quando Você Tá Tirando O sonho De Qualidade Ok Eu Espero Que Esse Vídeo Tenha Te Ajudado Aí Não Esquece De De Deixar Um Like No Vídeo E Compartilhar Também Ok Se Não Escreve Se Se Escreve E E Dá Um Like Como Como Sempre E Se Tiver Alguma Dúvida Também Escreve Nos Comentários E A Gente Vai Estar Fazendo O Possible Para Responder Ok Esse Foi Mais Um Vídeo De Hoje Do Canal Vulcano Som Sigam Nos Aí Nas Redes Sociais Beleza E Até O Próximo Vídeo Tchau Gente Tchau Tchau